O cara olhou para mim e fez, meu rei, mexa não, e foi embora, ele deu um trabalho de discutir, ele viu as coisas e foi embora. Aí eu falei, ok, Bahia, né? Mas você não gosta de carnaval, cara? Ele não gosta de carnaval, hein? Não gosto, não gosto. Vemos e convenhamos. Tem nada a ver com a Bahia. Bahia são 365 anos de carnaval, porque em algum lugar tem carnaval. Eu ia dizer que minha cidade não, mas tem minha caneta lá, então deixa quieto. É uma rixa antiga, de outras encarnações, provavelmente. Vamos fazer o seguinte, eu volto à Bahia, volto à Bahia e vejo se a minha piaça acaba. Você tem que mostrar a Bahia Nerd para o seu rosto. A Bahia Nerd. Sim, a Bahia Nerd. Tem certeza? Absoluta. Coitada, a Pitty está até hoje tentando mostrar que tem rock and roll na Bahia. Agora você está falando do Nerd da Bahia. Você não está ajudando o argumento dele, mas tudo bem. Mas eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Olha aí, beleza. Então tá. Próxima pergunta. Próxima. Próxima. Nossa, fez eco lá fora. Fez. Próxima. Daqui a pouco alguém da Campus Party vai perguntar. Meritíssimo conhecedor dos conhecimentos da Galáxia CK. Agora sim, agora sim. Pois não. Você que demonstra ser um homem sempre confiante e motivado. Nem sempre. Eu preciso de um conselho de motivação. É tudo mentira. É tudo mentira. Eu pretendo ser um futuro empreendedor. E eu quero ter uma empresa, um futuro muito bom, assim, para o mundo inteiro. Que nem assim, a corporação Jovem Nerd, assim. Mas hoje eu presenciei, hoje não, ontem eu presenciei o primeiro gosto da derrota. Eu estava na maratona de negócios, fiz o pitch e tal. Mas não passei para a segunda fase. E eu já imaginava que não ia passar. Tinha muita gente mais capacitada. Você já começou bem, né? Já começou achando que não devia estar ali. Ótimo. Sim, mas quando aconteceu, eu achei que não ia sentir nada, mas eu fiquei meio abatido. Ótimo. E pessoas abatidas não seguem em frente com o seu emprego. Então, você que chegou no sucesso. Cheguei! Com todo esse carisma. Porra, onde? Eu queria saber como você faz para superar suas derrotas, seus desgostos e continuar em frente. Qual é uma técnica eficaz para eu seguir? Boa pergunta, boa pergunta. Você cai, levanta e continua andando. Só isso. Não tem jeito. Se você achava realmente que tudo ia dar certo, você estava vivendo num planeta errado. Você ainda vai... O negocinho está sendo da boca. Você ainda vai errar muito, ainda vai cometer uma porrada de maluquice, vai fazer uma porrada de babaquice, vai comprar coisa que não podia, com dinheiro que você não tem. Você ainda... Enfim. Olha só. Você vai comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Exato. E coisas que você precisa desesperadamente. Enfim, vai fundo. Eu tenho uma boa analogia com videogame. Normalmente, o que acontece? Videogame. Quando você começa na primeira fase, você tem pouco poder e tal, você tem uma fase que está de acordo com o poder que você tem. Aí você vai evoluindo, o pessoal fica mais forte, você vai em fases mais difíceis. A vida é um mega sandbox, não tem divisão de fase. Às vezes, você entra numa fase, você precisa estar no level 10, mas você está no level 2. Aí o que você faz? Aí você tem que subir até o level 10. Aí, quando você chegar naquilo, você... Opa, passei. Foi fácil. Ou então, você vai à internet, pega um cheat code e arrepia. Entendeu? É isso aí. Dark Souls, né? A vida é um grande Dark Souls. Dark Souls. Outra solução também, outra solução, cara, quando você estiver para baixo, é a cocaína, né? A cocaína sempre dá aquele... Pelo amor de Deus. Para você se sentir melhor, você fala, porra, eu vou conseguir. Não, não, não. Não, 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 é, não, não, esquece isso. Não? Não. Não. Não, esquece, esquece, esquece. Subarina, uma piada. Vamos com outra ideia aí, então. É, não. Pode religar a câmera, pode religar a câmera. Não deu certo. Pode. É uma piada de um bom negro. Pode religar a câmera, agora a gente vai continuar. Só que a gente vai dar uma piada, tem que cheirar muito mesmo. Bom, de qualquer forma, boa sorte, vai dar certo. Pode não dar certo agora, pode não dar certo daqui a um ano, pode não dar certo daqui a dez. Mas se você parar no meio do caminho, você não vai saber quando vai dar certo. Então, continue. Muito obrigado, senhor K, você é dez, cara. Não é aí, de nada. Vamos lá, pessoas, resolvendo problemas, um a cada minuto. Excelentíssimo, senhor K. Pois não, perfeitamente. Oi. Olá. Como contar para minha mãe que eu quero desistir totalmente do meu curso de três anos de química? Ah, natural. Não sei que você demorou tanto tempo para estar aqui, querer desistir. Manda ela assistir esse streaming. Desistir isso em seis meses. Para fazer um curso de três meses de comissário de bordo. É difícil, é difícil. É difícil ser a favor desse argumento, é difícil. Como é que é o seu nome mesmo? Júlia. Júlia, eu tenho uma teoria muito profunda a respeito disso. Lá vem. Olha aí. Olha. Faculdade de quatro anos, isso acontece no terceiro ano. Faculdade de cinco anos, isso acontece no quarto ano. Rola aquela crise de você já passou da metade, mas você ainda está longe de terminar, você já sabe que você precisa para o seu emprego, você está... Caraca, não aguento mais. Então, não desista, porque você ainda ganha uma célula especial com isso aí. Isso que eu ia falar. E faz o curso de comissária nas férias, ou durante um semestre só, mas volta para a faculdade. Só uma coisa. Então, o problema é que eu ainda não passei da metade. Sabe o que você ainda poderia falar? Mãe, não rolou uma química. Olha só. Ela que paga a faculdade, é você que paga a faculdade ou a faculdade é pública? A faculdade é pública, só que mora em outra cidade. Pública, gratuita, de qualidade. Liberou, liberou. Você mora em outra cidade, você está querendo justificar ela a manutenção da sua estada em outra cidade para fazer um curso que ela não quer que você faça. Basicamente é isso. Ah, não era tão simples. Mas, olha só. Olha só. Metanfetamina está aí, não é? Está aí, está aí. Mas estamos demais, não é? Estamos demais. Você... Olá, meu amigo com... Não gosta de química. Não é isso. Eu amo química. Você ama química? Eu amo química, mas eu não dou certo com ela. Ninguém dá certo. Não está dando certo? Não. Por quê? Mas você ama química. Você ama química? Tem cálculo no meio. Ah... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu vou fazer 21. Porra, faz o que você quiser, então, cara. Dá tempo, hein? Você tem 21 anos. Olha só. Tranca essa parada e comece o que você gosta. Vamos fazer um exercício aqui de dois minutos de pensar a longo prazo. Bonito isso. Vamos pensar em tetos. Olha só. Qual é o teto da carreira de comissário de bordo? Nós estamos falando aqui de uma coisa muito simples. Eu vou resumir isso tudo. O céu, jovem, né? Ai... Não é comissário de bordo? Não é o teto? A aeromoça de lá. Até onde pode ir? O salário? Até o comissário de bordo. A qualquer lugar do planeta. Não, espera aí, cara. Chega de trocadinhas. Você não quer ser comissário de bordo, você gosta de viajar, né? Não é isso. Você quer saber quanto que uma aeromoça ganha? Alô? Comissário? Aeromoça não, perdão. Aeromoça é aquela da série. Eu quero dizer o seguinte. Não quero menosprezar... Você está ouvindo? A grande profissão de comissários de bordo, que são nossos... Nossos... Nossos segurança ainda não. Eles são especializados em segurança, procedimentos de segurança em voo. Momento todos quentes, jovem nerd. Se você está falando, eu acredito. Mas você tem que saber até onde você quer ir. Talvez na indústria química você tenha mais possibilidades... Grana. ...do que em uma indústria que está sempre no perrengue, que é a da aviação. Eu acho que tem mais uma coisa a ir além disso. Não estou nem considerando o risco, porque realmente eu não acho que existe risco em voar. É a chance do avião cair. É complicado você estar no ônibus na marginal. Mas a chance do avião cair ou uma caldeira de um químico qualquer explodir acontece do mesmo jeito. Sabe uma coisa que pode acontecer? Ela vai largar o curso de química, digamos. Ela vai fazer o curso de comissária de bordo. E aí não gosta. Aí vai chegar na metade e vai dizer que não gosta. Pois é. Aí ela vai começar o curso de design. Aí não gosta. Aí cinema. Aí não gosta. Aí matemática. Termina uma coisa na sua vida, Júlia. Uma, uma, só uma. Termina uma. Você tem que entender uma coisa. Você não gosta de cálculo. Você gosta de química, mas não gosta de cálculo. Você tem que entender a beleza da matemática. Que é uma linguagem universal. As respostas da matemática estão lá. Elas estão desde o princípio do universo lá. Basta você descobri-las. Você não inventa o resultado matemático. Não inventa. Inventei muito resultado na escola. E sempre que você tiver dificuldade, use a regra de três, que ela resolve tudo. É, você vai esquecer. Eu, por exemplo, não lembro mais. Eu só sei fazer conta até dez. Só sei dividir até dez. Então, esquece. Não dá muita atenção para ele, não. Mas faz as duas coisas. Tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Saudosíssimo senhor K. Saudosíssimo? E por quê? Acabou de falar ali. A saudade. Pois é. A saudade. Bom, a pergunta é um pouco complicada. Resumo. 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 Eu tive uma proposta de vir para São Paulo, de Brasília para São Paulo, e ser mentorado aqui para criar um negócio. Mas eu... Mas esse negócio anda? Esse negócio fica parado num vaso? O que você ia criar aqui? Fala. Sim, um negócio digital eu não posso falar. Ah, ótimo. Maravilha. Então tá. Mas mentorado por um empreendedor de sucesso. Sim. Ao mesmo tempo, eu recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos. Tchau. E morar lá. Acabou a sua gente mostra. Tá aí, tchau. Peraí, a proposta foi para tirar foto no parque? Não, não. Foi para trabalhar lá, mas não é exatamente na área que eu gosto. Não tem problema. Não tem problema. Se for legal, com visto direitinho, vai. Vai e me convida para ir para os parques de Rolando com você. Olha só, a área que a gente gosta é aquela... Deixa eu resumir um negócio para você, que é muito simples, tá? Sabe qual é o conceito de trabalho? Pode dizer. Trabalho é venda do seu tempo por oito, no mínimo, no máximo a dez horas por dia, certo? Você vai lá e no final do mês eles te dão dinheiro. Sabe por que eles te dão dinheiro? Porque, se fosse de graça, você não ia. Entendeu? Se fosse um negócio que você acha do cacete, você não ia precisar receber dinheiro por isso. Corta o áudio dela. Então, o que eu quero dizer para isso? Ah, não, é exatamente a área que eu gosto. Não existe a área exatamente que você gosta e que pague o que você quer receber. Não existe. Sempre vai ter um ônus e um bônus. Você tem que ver qual é o ônus. O bônus melhor. Se é morar nos Estados Unidos, trabalhar numa coisa que você meio que suporta, etc. Ou ficar aqui fazendo o que você adora. Mas, veja bem, você está aqui. Entendeu? Você tem que ver. Precisamente isso. É só fazer conta, né? Só que no longo prazo ele pode ficar rico. No curto prazo ele vai morar melhor. Vai viver melhor. Mas e no longo prazo ele não pode ficar rico lá também? O cara falou que lá ele vai ter um emprego que ele acha mais ou menos. Aí ele vai ser com um funcionário mais ou menos. Esse é o dilema da questão. O Diogo está perguntando qual é o emprego. É bom o emprego? Desenvolvedor de software. Aí. Ah, então vai, pô. Porra. Vai, vai. Para bem, pode ir, velho. É, vai, vai, vai. Partiu, velho. É, não tem problema. Você só quer que alguém te empurre para o que você já está querendo fazer. Você não está na dúvida. Eu estou na dúvida. Entre uma nota de 100 reais... É, e duas de 50. Senta aí. Valeu, velho. Obrigado. Ó, você, por favor, mande o cartão postal de lá, tá? Tchau. Mais uma pergunta. E aí? Boa tarde. E aí? Meu nome é Nathan. Meu nome é em questão de gestão. Relacionamento, entre aspas, e com o trabalho. Olha aí. Relacionamento com o trabalho. Aham. Nove meses. A vida estava fácil, você quis arrumar um puta problema mesmo. Eu comecei o mestrado. Esse é o problema. Isso é ótimo. Estou na metade do mestrado, agora de gíria elétrica. Nós terminamos. Eu e ela em dezembro, ano passado, início. O problema é que desde lá, todo fucking dia... Todo fucking dia. Aham. Estava lá conversando no WhatsApp. Porque você dá bola. Pois é, mas aí, tipo assim... Tipo assim, não tem. Vou atrás, volto, tenho que voltar. Não sei, né? Você terminou com a menina, a menina continua falando com você, ou você continua falando com ela? Foi um consenso, assim. Tem um negócio chamado banho-maria. É isso que está rolando. Você tem que saber se você botou ela no banho-maria ou se ela botou você. Mas, peraí, peraí. A gente precisa entender um negócio. Você está afim de voltar com ela ou não? Isso é importante. Não sei, porque o mestrado exige mais atenção, por enquanto. Você quer só se divertir? Não, ela terminou... Não, quer estudar, na verdade. Ela terminou comigo porque eu não tinha tempo para dar atenção para ela. Na moral, tu quer ou tu não quer? É, sim ou não, cara? Não sei. Não, não sei, não existe, velho. Não sei, não tem. Não sei, não. Não sei, não, velho. De noite, quando você entra num site, aquele site que você vai na janela anônimo, você para no meio porque você lembra de alguém, lembra dela? Porque o amor é assim. No amor, a gente não consegue, quando a gente está com aquela paixãozona... Você se sente sujo. A gente se sente sujo. É verdade. Saca? A gente não se acha digno. Saca. Estou sujo. Você fica assim, ó. Ah, estou sujo. Estou sujo. Desliga, desliga. Mas aí você vê umas 30 segundos e fica, pô, né? Aquela maneira. Não para. Mas tem que ser rápido. Não para. Não para. Então esquece. Mas olha só. Todo mundo, homem e mulher, precisa se divertir. Se for um combinado, não sai com ela, vai jantar de vez em quando, uma vez por semana. Só estudar, cara. Também não é a parada. Amigos com benefício. Não está maluco. Não faz isso, não, cara. Não faz isso, não. Não sai. Estou com o Beto. Não sai com a sua ex. Não faz isso, não, velho. Não faça isso. Faz, faz. Se for fazer isso, faz com outra pessoa. Não com ela. Não, não. Mas ela quer também. Porque já existe um, existe uma coisa mal resolvida ali, você vai ficar voltando, aí vai dar esperança para um ou para o outro. Mas é bom, é bom que o senhor vai ficar brigando. Isso vai acabar com a tua vida, você vai acabar com a vida dela também, vai ser uma lambança do cacete durante uns seis meses, mas vocês vão sair mais fortes disso, vão sair mais duros. Essa seria a opção que você quer ouvir, mas não é o que você vai fazer. Normalmente não. Ótimo. Você faz o seguinte, você só está tendo o lado, entre aspas, ruim do namoro. Você não está tendo o lado, entre aspas, legal do namoro. Entendi. É mesmo, cara? Ele só tem o WhatsApp, que saco. É, então... Que saco, cara. Tipo assim, eu nem chamo, tipo, de repente ela, oi, bom dia. Oi, bom dia. Você sabe que você pode bloquear, né? Ela quer seu corpo novo. Ui. E não faça isso, velho. Se você não quiser voltar, não faz isso, porque você vai combinar com ela, não, pô, então, tamo livre aí, a gente se junta, mas cada um faz o que quer. Só pra você ter uma ideia. Você ouviu a resposta dele. O quê? Ele falando, você quer ou não quer? Você ouviu a resposta dele. Tu acha que ele não quer, meu irmão? Ele falou, não sei, cara, não sei. Não existe não sei pro homem, cara? Não sei. Não existe não sei. Não sei. Quando você fala não sei, porque você quer. Não sei. Ela fez trunfas... Meu irmão, eu vou lá em casa, antes de viajar pra cá. O que foi? Ela fez trunfas de chocolate pra mim. Eu vou lá em casa, antes de viajar pra cá. Irmão, é... Não, ela quer. Ela quer usar, quer voltar. É... Entendeu? Ele não quer. Eu acho que você que tá com a bola no teu lado da quadra, você tem que decidir ali. Olha só. Das cartas. Eu quero estar pra fora, eu acho. É assim ou não é? Eu vou falar uma coisa horrível aqui. Por favor, submarino, não me corte. Você que está com as bolas, você decida, tá? E faça o que você quiser. Só lembrando que ela quer ficar com você. Se você entrar numa de ficar com ela só pelo... Ótimo. Mas deixa isso bem claro pra ela. Não. A gente vai ficar... E ela tá achando que é sério, você vai arrumar mais um problema na tua vida. Mas olha só, mesmo que você deixe bem claro pra ela... Ainda assim vai dar medo. Ela não vai aceitar, tá? Ela vai falar que aceita, contrata, contrata. Mas na primeira... Babou tudo. Na primeira, teu WhatsApp não vai parar nunca mais de tocar, velho. É, é. Enfim, espero ter ajudado. Não sei como. Não, não. Não, não. Acabou? Ninguém mais quer perguntar? Quem é o próximo problemático? É isso mesmo? Senhor K. Foi não. O mestre do Just Dance. Ô, rapaz. Joga bem, né? Joga bem. Meu nome é Felipe. Fala. Então, eu... Tava no emprego de oito anos. E eu resolvi sair desse emprego porque eu tava entrando agora no último ano da faculdade. Tá. Faculdade de quê? E tem TCC. É, faculdade de quê? A Lúlia perguntou. Oi? Faculdade de quê? Faço análise de desenvolvimento de sistemas. Muito bom. Aí, eu saí porque tem TCC, projeto de extensão, iniciação científica, que eu tô participando lá. Saí pra focar. Então... Foca da sexta. Aí tem aquela foto da Foca da sexta. É, Foca do Colégio. É, Foca do Colégio. É, adoro. Aí, então, quando eu saí, o pessoal começou a me julgar. Tipo, pô, você tá saindo? Você tá saindo agora? Tá em crise? Tá difícil arrumar emprego? Eu tinha dinheiro emprestado a galera para o escritório pedindo... Eu vou fazer um bolão pra Mega Sena. É corta a cena de Nova York. Aí, algumas pessoas da família também falando, pô, vai sair agora? Você tá nesse emprego? Você tá bem e tal? O que você acha que eu tenho que falar para essas pessoas? Você já saiu? Já saiu. A merda já tá feita. Não, mas como eu tenho que lidar com essas pessoas? Como você me aconselha a lidar com elas? Porque eu já tomei a minha decisão. Vai ser essa. Então, amigo, boa sorte. É essa. Boa sorte, veja bem. Eu não posso falar determinadas coisas, porque senão o submarino vai me cortar. Sr. K., usa o termo de menor de idade. Dane-se. É, não, não é o termo... É, dane-se, dane-se. É, agora, nesse momento da vida... Sabe aquele... Eu já falei alguma vez, certamente. Em uma foca foi dada. O barco já partiu. Lembra do barquinho? Esse barquinho já foi? Já foi. Você vai fazer o quê? Você não devia ter feito, tá? Mas, agora que você já fez, vai fundo. Ah, você fala, você mora com seus pais? E vai. Sim. Então, tipo, pode se dar o trabalho de largar o emprego para se dedicar aos estudos? Veja bem isso. Largar o emprego não é bem uma coisa de se dar ao trabalho. É meio complexo. Se der ao luxo. Ao luxo, sim. A minha renda fazia parte da renda da família. Ajudava. Olha a alambança. Tá vendo? Então, olha só. Quando o nego falar contigo, tu abaixa a cabeça, velho. Porque olha o que tu fez. É, agora... Eu vou seguir a ideia do amigo aqui. Vou tatuar a fuck off aqui. É, não vai resolver também. Você ainda vai gastar mais dinheiro. E vai ter problema para arranjar outro emprego. É, nunca tatue braços. Tatuagens só podem vir até aqui. E vai se arrepender da tatuagem. É, porque a tatuagem até aqui, você dobra a camisa e consegue um emprego. Tatuar na mão, tatuar na cara, tatuar no pescoço. Vai ficar mais difícil. Olha ali, ó. Olha lá. Eu virei youtuber. Então, um abraço para a Bahia. Eu moro no Goiás, mas sou da Bahia. A Bahia é linda. Você tem que visitar a Chapada Diamantina, você vai mudar de ideia. Mas aí não é Bahia. Eu estou falando da Bahia. Eu estou falando da Bahia. Eu estou falando da Bahia. Carnaval. Olha só, vamos lá. Obrigado. Quem tem problema? Quem tem problema que possa ser solucionado. Ou impossible também. É, mas não é problema, é fato. Vamos lá, cara. Excelentismo, senhor K. Pois não, cadê você? Estou aqui, atrás do câmera. Ah, tá. Opa, aí. Não é um problema. Eu queria uma ideia do senhor. Ideia. Sou ótimo e dá ideia errada. Eu já tenho 25 anos. Bom para você. Já sou formado, sou engenheiro, trabalho. Namora há cinco anos com uma mulher incrível. Show. E ela vai formar em medicina nos próximos dois anos. Eu já preciso pensar nas formas como eu vou pedir em casamento. Olha que ideia. Ah, tu não tem um problema, meu parceiro? Não é problema, é ideias que eu preciso. Tá bonita, tá bonita. Pois é, o Afonso tem razão. Ele não tem problema, ele vai arrumar um. A vida tá boa. Não tem muito como fugir. A vida tá boa, tá tranquila, né? Tá sobrando dinheiro no final do mês. Espera, meu parceiro. Olha, tu acha que o cara lá, o WhatsApp do cara toca demais? Espera para tu ver o teu, como é que vai tocar. Estava sobrando dinheiro no final do mês e você pensou, tem que gastar alguma coisa. Eu vou casar com uma cardiologista, então estou investindo em investimento. Ah, então você se deu bem. Está bem. Boa, garoto. Boa, garoto. Olha. Boa. Mas olha só, senhor cara. Casar com médico ou médica tem uma mega inconveniência, né? Porque médico não tem vida, velho. Mas a gente não estava falando de dinheiro aqui? Mas você vai nos congressos de medicina com ela, que é uma parada luxuosíssima. Olha só, olha só. Não se viaja com... Quando você viaja a trabalho, não se leva esposa. Nem marido. Não se leva. Viagem a trabalho é trabalho. Mas eu vou ter que ir, porque é ela que vai estar a trabalho. E tu não está trabalhando, você não vai. Você não vai, você vai ficar em casa. Ela vai te sustentar, é isso? Cuidando da tartaruga. Para começar. Existe essa possibilidade. Mas tu quer ou não? O mundo está morrendo. Não, eu acho que eu não vou conseguir ser sustentado, não. Eu não coloco onde ficar parado. Então tu vai estar trabalhando, tu não pode viajar com ela, né, meu amigo? Ela vai ter que viajar sozinha. E vou te falar, tu vai chegar em casa, abriu uma cervejinha, tu vai ver a paz, tu vai falar, porra, que congresso. Fica tranquilo, rapaz. Fica tranquilo. Você vai ligar para ela, vai falar assim, meu amor, tá bom o congresso aí? Tá ótimo. Quando é que é o próximo congresso? Eu vou comprar uma passagem aqui para você. Vou te dar um contraponto aqui, senhor cara. Você já ouviu nas lendas dos congressos de medicina? Já, isso me preocupa um pouco. Pô, você não tem que te preocupar, você tem que te assombrar. Tem que te assombrar. Para mim, não existe viagem com esposa ou marido para trabalho. Mas, ao mesmo tempo, existem os congressos de medicina. Ao mesmo tempo, existem os congressos de medicina. É uma outra fase, entendeu? Tem viagem a trabalho e tem congresso de medicina. É outra coisa. Olha só, vocês estão tentando dissuadir da ideia. Eu não vou desistir da ideia. Mas olha só, toda paz tem um preço. Sempre. Ponto de vista. É isso aí, entendeu? Eu já falei e repito. É melhor você estar em paz do que estar certo. Exatamente. Exatamente. Você olha... Tá bom, ok. E vira as costas e vai embora. Mas o que faz? Ele já está fixo nessa ideia. Então, ele quer uma opinião de como pedido em casamento. Eu acho que você devia fazer o seguinte. Ela vai ser cardiologista. Compre um coração... Ou geriatra. Puta merda, extremos. Tudo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai... Já sei o que você vai falar e já discorda. O que que é? Comprou o coração. Porque eu acho que a maneira de pedir em casamento... Fica a dica para quem quer pedir em namoro também. Ah. Não faça nada que seja irreversível. Não compra nada que é caro. Mas você nem sabe o que que é. Ah, você vai... Não, 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 não é isso. Não é isso. Não compra o coração, não compra nada. Compra aliança no máximo. Não, 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 não. No máximo. Você compra o coração de porco, que é barato. Isso é irreversível aqui, ó. Ah, sim, é. Certamente. Ou ela vai seguir a profissão ou ela vai abandonar de vez. Compre o coração de porco, mete a aliança lá dentro e fala, meu amor, trouxe para você. Ai, que doido. Se ela falar, uau, que irado, porra, ela vai ser cardiologista. Se ela falar, tira essa merda daqui, ela vai ser geriatra. E se ela for vegetariana? Aí, fodeu a Mariola, né? Mas ela não vai comer o coração. Ela não vai comer, ela vai falar, ah, que legal. Aí ela vai... Aí ela vai fazer, chique, 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 que é isso? Chique, 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 abre aí, abre aí. Aí brincar. Lá, bota no saquinho, né, porque vai ficar imunda a parada. Enfim, é uma opção. É uma opção. Muito obrigado. Valeu, próximo. Não sei se vai dar certo, mas estou torcendo, hein? Olá. E aí? O cara do Carina, toca uma música aí. Toca aí, cara. Está com a o Carina aí? Ele quer ser divulgado, então eu vou divulgar ele. Toca a o Carina, porra. Todo ano, né? Todo ano. Ele toca bem. Toca uma música romântica. Primeiro advogado do país. Ele toca bem. Toca My Way, de Frank Sinatra. Viaje do trabalho, não leva a esposa e ele toca bem. Deixa ele tocar a música que ele não sabe. Toca a música do Star Wars aí na o Carina. Não sabe? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consegue. Não consegue. A música da Epona, pronto. Toca o Zelda. Toca o Zelda. Muito bom. Melhorou. Está melhorando. Fala, cara. Você tem um problema, cara? Além do óbvio. Solucionário. Estou trabalhando. Bom pra você. Com o meu avô. E eu queria saber se eu devia largar meu emprego. Se você já está trabalhando, você vai largar meu emprego pra quê? Para começar nessa vida de youtuber. Não. Não, mas olha só. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Faz isso não, cara. Deixa eu defender, deixa eu defender. Você está bebendo? Não, velho. Olha só. Primeiro você tem que parar de beber em jejum. Para ter uma ideia dessa. Acordar de manhã, abre a geladeira, dá aquela coçada e fala, ai, cerveja. Não. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Para com essa porra. Mas eu não entendo por que ele tem que sair do emprego pra tentar sair do youtuber. É verdade. Não, não agora, não agora. Faça isso conforme as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente, ah. Aí quando a sua conta bancária estiver bem gorda, mais do que o seu salário, aí você fala... Três cartões black, né? Beijos. Olha só, como é que ele vai dividir o tempo dele, senhor? Eu cheguei três cartões black. Você tem a meta, filho. A meta é o... É, tem que dobrar a meta. A meta é o... Esquece, não vou nem falar. Senhor K, mas agora vem uma problemática aqui nessa sua ação. Você quer que ele mantenha o trabalho. Qual é a ação? Essa ação dele é de manter o trabalho. Mantém o trabalho, ou seja, mas ele toca ocarina, que deve tirar um tempo absurdo. Aprender isso não dá para qualquer um. São sei lá quantos buracos ali. Trabalha, mas youtuber não dá. Eu trabalho, faço faculdade, larguei o curso de alemão porque não dá tempo. Mas você não toca ocarina, cara. Você não sabe a dificuldade que toca ocarina, cara. Mas eu sou casado. Tá bom, é similar. Né? Então, é esse argumento que acaba com o tempo. Seu canal vai ser sobre o quê, cara? Principalmente tocando ocarina. Não, faça isso. Não largue. Não largue. Não largue. Grandes clássicos, né? Nunca. Não largue. Faça isso pelo prazer. Uma sugestão, Afonso. O nome do canal dele se chama O Carinha. O Carinha. O Carinha. Muito bom. Olha só. Já que você está perseguindo a sua arte, faça isso pelo prazer, nunca pelo dinheiro. Olha só. Muito bom. Deixa eu te perguntar, mas você quer sentar na sua cama, no seu quarto, e tocar ocarina ou você quer montar um cavalo de sunga, correr pelo campo tocando ocarina? Porra, mas isso é muita loucura. Pô, mas dá a Viu pra cacete, cara. É, mas fazendo isso, com certeza... Certo que a Amazing Pixel ia só um dá-lhe. Olha só. Mas, com certeza, isso dá a Viu, mas também dá desemprego. Com certeza. Mas é investimento dele. É o youtuber. Ele já tem cabelo roxo, então o escritório dele deve ser de boa. É com o meu avô. O chefe dele tá em casa, ele recebe no WhatsApp. Cara, vê só esse vídeo. Ele olha. Caramba, é o João da Contabilidade, velho. Ele tá pelado num cavalo tocando ocarina. Tá aí um negócio que eu não imaginava. Melhor não. Vou encaminhar no grupo. Isso. Vou mandar para o grupo do RH. Olha só. Vai levando ambos aí, cara. Vai levando ambos. Isso aí. Próxima pessoa com problemas. Olá, senhor K. Olá. Como ex-residente da maravilhosa cidade de Cabo Frio, eu tenho que te perguntar, qual é o seu problema com Cabo Frio barra região dos lagos? Nenhum. Acho ótimo. Acho ótimo. São tantas histórias do Nerdcast. Exatamente, por isso. Conte-nos, por favor. São tantas histórias que vocês conhecem. Tipo a Rota 66. Tu mora lá, né? Ele mora lá, né? Tu mora lá? Morei lá há 15 anos, saí recentemente. Saiu por quê? Você é tão gostoso. Pois é. Tá aí o argumento. Muito carnaval. Foi exilado. Sabe qual é o problema? O problema é você demorar 6 horas e meia para chegar em Iguabinha. Imagina para quem mora lá. Mas aí você está lá. Você senta na beira da estrada e fica olhando 180 quilômetros de engarrafamento para qualquer lado. Você abre uma cerveja e fala, se fuderam. E fica lá bebendo. O problema são as pessoas que estão dentro do carro. Entendeu? Esse que é o meu problema com a região dos lagos. Só isso. Olá, senhor Supremo K. Yo. Cara, é uma pergunta de cunho, meio de autoajuda, assim. Ah, mas eu sou o rei disso. É. Por que que vida de youtuber pequeno é uma bósnia? Não tenho nenhuma ideia. Eu não sei. Não sei por que que é. Foi a pergunta? Eu sei. Por que que vida de youtuber pequeno é uma bosta? Eu sei. Porque provavelmente você não está fazendo porque você gosta só para ser famoso. E está um saco por causa disso. Entendeu? Você tem que fazer porque você gosta, meu velho. Ninguém aqui chegou onde chegou para ganhar dinheiro, para fazer sucesso. Isso é o acaso. Foi sem querer, entendeu? Foi sem querer. Palmas. Eu estou na minha sexta Campus Party. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, assim, sobre as primeiras Campus Party que eu vim. Era perrengão. Eu vim e ficava aí... Eu estou com a mão aqui. Você encosta e é seguro. E eu ficava assistindo as palestras das pessoas que eu gostava. Então, tipo, eu não achava que era um sacrifício. Era um privilégio poder aprender das pessoas que eu gostava. E eu era uma youtuber pequena e continua sendo, né? Continua sendo. Você é uma youtubinha. É subir de nível. Eu só subi de nível. Mas continua pequenininho. E o youtubinha. Faça o que você goste. Mas, Luíri... Eventualmente, vai dar certo. Se todo mundo começasse a sair do seu canal, você ia continuar fazendo ele, não ia? Eu ia, com certeza. Porque você gosta. O hobby. Exato. Exatamente. Essa é a parada. Não, mas peraí. Se eu tivesse zero pessoas que vêm, eu ia parar. Você não ia ter zero nunca. Você não ia ter zero nunca. Zero. Não, desculpa. Nunca. Não acontece zero. Eu faço para nada. Diogo. Não. Olha só. Você faz lá o Indidi para 18 pessoas. É verdade. Você vai continuar fazendo o que você gosta. Eu gosto. Mas vou te dizer. Fiz um, deu zero. Fiz dois, deu zero. Eu teria que falar, caramba. O próximo eu mostro no Natal para a família. Mas, Diogo, quantos ouvintes o MRG tinha quando ele começou? A publicação no primeiro episódio. Não. Eram seis? Não. Não. Antes de publicar o primeiro episódio. Enquanto a gente estava gravando o primeiro episódio, quantos tinham? Antes de publicar? Nenhum. Nenhum. Exatamente. Hoje tem muitos. Então, mesmo com zero, cara. Faz o que você gosta, meu velho. Você chega lá. Não, mas não faz sentido isso, cara. Faz. Antes de publicar, não faz sentido. Ele não entendeu. Afonso, explica para as pessoas. Eu vou escolher a paz. Eu vou escolher a paz. Bate nele, por favor, que ele não está entendendo o argumento. Olha só. Só para complementar. Uma vez me perguntaram em um Wilpix, alguma coisa assim da vida. O que você estaria fazendo se o Jovem Nerd não tivesse feito sucesso? Eu respondi, estaria fazendo o Jovem Nerd. Teria um outro emprego, mas estaria a mesma coisa, entendeu? Porque esse, estaria fazendo o Jovem Nerd, aconteceu durante muitos e muitos anos. Durante muitos e muitos anos a gente foi pequeno, não gava o Tostão, não era conhecido. Enfim, aliás, foram seis anos, seis anos, até a gente ganhar o primeiro cem reais de publicidade. Enquadrou? Hein? Botou no quadro? Cem reais? Eu tenho a boa. Gastei, porra. Gastei. Falei, caralho, estou fodido no banco. Bota cem reais aí. Cem reais, caralho. Bota cem reais aí. Aí eu pergunto. Aí, olha só. Eu diria que hoje em dia é até mais fácil, porque quando vocês começaram, não tinha esse modelo de publicidade na internet. Nada, não existia. Para mim demorou dois anos, para vocês demoraram seis anos. Seis anos, vai começar a ganhar alguma coisa. E pouco, né? E aí você tem que parar e pensar assim, se eu vou começar agora o canal no YouTube e produzir conteúdo na internet, me expor e tal, com o sonho de um dia que isso seja no meu trabalho, 100% e tal, para pensar, estou de 2016, certo? No meu caso, por seis anos. Imagina assim, será que se você vai ganhar o seu primeiro cem reais só em 2022, você tem gasto para fazer isso? Porque a gente teve, porque a gente curtia cada momento. A gente nunca achou que a nossa vida de podcast é pequeno, de blogueiro pequeno era uma bosta. Todos os momentos foram supervalorizados como, caralho, que legal que eu estou fazendo isso. Caralho, que maneira eu aprendi isso. Caralho, que maneira eu tenho mais gente vindo. Caralho, que maneira eu fui em um evento. Caralho, que maneira eu fiz uma publicidade. Todos os momentos foram apreciados. Nunca a gente achou que era uma bosta. Era uma bosta no meu emprego, que eu odiava. E isso era o combustível para que eu pegasse a minha vida de produtor de conteúdo pequeno na internet e botar garra nela até dar certo. Mas, jovem nerd, no meu emprego eu tive que ver esta hora. E nesse momento eu achei uma bosta. Ah, mas você foi a bosta. Olha só. Todo mundo começa pequeno. Eventualmente, cresce. Então, cara, é horrível isso. Enfim, você entendeu a lógica da coisa. Você está achando ruim? Símbolo para a vida. Você está achando ruim porque você não alcançou ainda aquilo que você quer. Na verdade, não foi uma pergunta ofensiva. Eu não sei se é a malevolência carioca. Sei que a gente, que é paulista, acha que os caras estão intimando. Não, não. Não, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém se ofendeu, não, cara. Ninguém se ofendeu, não, cara. Eu quero dizer isso. Na verdade, foi uma pergunta provocativa. Ah, não. Não foi ofensiva. Tinha uma intenção, tinha uma intenção. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu tirou uma discussão. E eu sei o caminho que é traçado. A gente teve outro canal já. Como é que funciona o sistema? Então, vai com calma. Sim, sim. Mas é uma provocação. Ah, então, tá vendo? Você fez de propósito. Mas qual foi a provocação? Não, foi maneiro. Gerou boas mensagens aqui. A boa discussão é acalorada. A discussão, quando não é acalorada, ela é... Aquela discussão, assim, com o copo de uísque, assim, ó. É, acho válido. Aí dá uma baforada ao charoto. Vamos lá. Temos ainda tempo para algumas perguntas. Vamos lá. Quem mais tem problemas para o Sr. K? Qual o seu problema? O meu, Sontano, que há de errar. De novo? Na verdade, eu quero só dar uma sugestão, rapidinho. Ah, rápido. É, vocês deviam fazer um vídeo do Alexandre e o pessoal dançando Just Dance. Ah, tá bom, cara. Tira, tira, tira. Tira o... Pra realizar suas fantasias mais secretas. É, é. Tá bom. Aí eu be soft. Faz uma animação. Eu acho que a gente curou todo mundo. Não é possível. Cura que a gente... Tô, 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 ok? Ali, amigo. Ali, o cara ali, ó. Eu tô impressionado que as meninas não tem problema só. De magnânimo, o Sr. K. Yo! Eu faço o sistema de informação. Faz o quê? Oi? Sistema de informação. Sistema de informação. Sistema de informação. Tá, vamos, vai. Tô no segundo ano. Ah. E, bom, já tenho que procurar estágio. Boa pra você. Na verdade, ruim pra você, porque estágio é uma merda, mas vai. Sim, é uma merda. É. Só que eu gostaria muito de trabalhar, fazer estágio assim na parte de desenvolvimento de games. Show. Só que, pra meu curso, tipo, eles preferem muito mais alguém que faz ciência da computação ou engenharia da computação pra trabalhar nessa área. Você quer trabalhar com games, mas você está estudando programação voltada pra games? Isso. Você está estudando programação voltada pra games? Não, eu tô trabalhando com... Então, concorda que vai ser mais difícil? Sim, exatamente. Então... A questão é, eu devo focar em procurar estágio nessa área ou tá com foda-se e pega o primeiro estágio que aparecer. Pega o primeiro estágio que aparecer. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Pega o primeiro estágio que aparecer, porque o primeiro estágio que aparecer, você vai fazer uma pá de merda. Você é estagiário, você está aprendendo. Quando você aprender como funciona, entre aspas, o mundo corporativo, como se comportar e etc e tal, aí você vai no que você gosta. Porque a chance de você cometer um erro no que você gosta vai ser menor. Ele guarda o dinheiro do estágio pra fazer um curso que vai ajudar ele na formação. Não, olha só, cara, pega o primeiro estágio, porque você tem que pegar um estágio, você tem que trabalhar. E no tempo livre, você faz o seguinte, você estuda, você compra livros, você faz... O Afonso, ele nunca fez faculdade de letras, mas ele escreveu um livro, porque no tempo livre ele estava lá escrevendo. Logo você sabe a qualidade do livro dele, né? Olha só, pra você saber, o Giliard, que a gente sempre leva lá na Merdia e tal, ele é o produtor do FIFA, ele bora lá no Canadá, trabalha dentro da EA. Ele começou exatamente assim, cara. Ele fez a faculdade, acabou a faculdade, ele gostava muito de videogame, lia muito livro e tal, e estava trabalhando, cara. Um dia apareceu uma oportunidade. Brasileiro. Brasileiro, é. Posso dar uma sugestão completamente diferente? Puxando a sardinha pro meu lado, pro lado que eu gosto. Comprar tudo de ação da Petrobras. Fala. Não. Cara, você tem uma outra alternativa aí. Você tem um mercado independente de jogos. Não é pra você lançar e ter um jogo bem sucedido. É porque o jogo, ele é um portfólio. Quando, se você... É muito difícil você conseguir isso através da sua carreira. Faz um microjogo. Bota na Apple Store, bota em todos os lugares. Mas é um jogo bacana, que valorize, que você pegue essa sua área, que você tem expertise, e faça muito bem aquilo. E bota esse jogo. Manda esse jogo pras pessoas. Divulga esse jogo. Manda pras empresas. As empresas, quando olham pro jogo independente, elas não olham, Porra, vamos comprar nessa franquia. Não. Vamos comprar nesse cara. Eu quero esse cara trabalhando pra mim. Então, tipo, você é um puta portfólio, cara. Não, Diogo. Tem um exemplo. Só rapidinho. Mas tem um exemplo que é bom. Tem um cara chamado Rodrigo Tejo. Exatamente. Olha só. Esse cara, ele fazia um estágio. Da parada lá. Ele estudava, acho que, análise de sistema, alguma coisa assim. Aí ele fazia um estágio. Aí ele, um dia, no tempo vago, pegou o Unity, baixou, fez o jogo do Matando Roubo de Gantes. Mandou pra gente. Sabe o que aconteceu? Ele largou o emprego dele porque ele foi convidado pra uma agência pra trabalhar em desenvolvimento de jogos. Então, assim, essa é a parada, cara. O nosso outro amigo ali, ele largou o emprego pra estudar. Ele sabe a importância de estudar. Mas, cara, tu não ganha nada sem sofrimento. Faz o teu estágio e mete a cara no que tu gosta, entendeu? Responsabilidade e prazer. As duas coisas vão juntas. Então, essa alternativa, hoje em dia, cara, ela tá muito relevante. Porque o mercado de jogos independentes, ele tá muito visado como tendências. Tanto tendências para outros jogos, como nomes pro mercado de games triple A, sabe qual é? Então, tipo, é bem interessante isso, cara. Ou então, você pode virar youtuber também, cara. Mais uma, duas perguntas, vamos lá. Diga, o Diedão já tá ali no... Peraí, tá ali no meio. Aonde? De vermelho. Deus nos deuses, senhor K. Eu mesmo. Eu tenho um amigo. Ah, que lá vem, morota. Tem um amigo. Não, pior que é verdade, pior que é verdade. É, pá, sempre é. Ele é meu sócio, só que ele tá com um problema que ele não consegue lidar com a calvície dele. Ah, coitado. Ele tem 23 anos e eu queria que você falasse pra ele, em caso... Esse cara tá lá de peruca aí, não. Fechou o Bob. Não, eu queria que você falasse pra ele, ou dissesse cinco dicas pra que ele aceitasse... Porra, cinco dicas? Cinco. Cinco? Não precisa de cinco, cara. Você só precisa de uma máquina. Ou bonés. Não, boné não, porque boné perde, cai mais ainda. É boné. Boné tá me na boa. Quando começa, cara? Não, não tem mais jeito, ela vem abaixo. Eu já tô procurando, esperando o meu início. Pra falar. Eu já tô preparando, já tô raspando direto. Eu sei que daqui a pouco vai chegar. Hoje, por exemplo, eu tô de cabelo grande. Isso aqui tá me incomodando. Tá pegando o olho, né? Tá difícil. É, é. Outro dia eu acordei, algum tempo atrás, quando eu tava com a barba até aqui, deixando crescer até aqui, eu acordei assustado, porque eu achei que tinha uma barata na boca. Aí eu corri pro banheiro, era um fio, um pelo da barba que vinha até aqui embaixo, que tinha entrado na minha boca. Cajaja. Entendeu? Too much information. É, você vai fazer. Faz o seguinte. Fala pra ele que ser careca é estilo. Total. Entendeu? O Sr. Ká. One Punch Man. Tá aí uma ideia. Estilo. Sr. Ká, o meu irmão, o meu irmão, ele tá carecão também. Te falar uma parada, e o Sr. Ká sabe o que é sério. Procura promoção de filtro solar, velho. Porque vai precisar muito, velho. Muito. Não vai? Vai. Pois é. Oferta one na semana que vem, hein? É, boné, chapéu de palha. O Sr. Ká tem uma dica importante que eu acho. Não é pra fazer, é para não fazer. Esse bagulho do cara que é calvo. Botar o camuflado, sacolé. Botar o cabelinho pro lado pra camuflar. Ele faz isso. Não, não. Dignidade. Próxima vez que você encontrar com ele. Isso se chama come over, e é um dos maiores crimes da humanidade. É. Próxima vez que você encontrar com ele. Ele já me viu na internet, ele me conhece de alguma forma. Então, você para na frente dele e fala assim, o Sr. Ká mandou você deixar de ser maluco e passar a ter dignidade. Raspa essa merda. E vira as costas e vai embora. Mas só cai uma pergunta aqui, estética. E o rabo de cavalo no careca? É o máximo da liberdade, né? Eu acho também. É um desligamento. Total. É o cara olhar pra sociedade e falar, você não manda em mim. Isso. Eu vou fazer o que eu quiser. Só o careca vão ter o rabo de cavalo. A natureza tá dizendo que eu não posso ter cabelo, mas eu tô insistindo. Eu vou insistir. Eu vou até o fim com essa maravilha. É outra opção também. E a peruca? A peruca não. A peruca é... Não, a peruca é... Não. Não, a peruca não. A peruca não. Esquece a peruca. O grande problema dele é, tipo assim, achar que ele não vai ficar atraente para as mulheres? Sim. Ah, mas larga de mão, cara. Olha pra minha cara. Eu sou casado, porra. Você é maluco? É melhor que muita gente por aí. Mas ele tem 23 anos, né? Eu tenho baldes pra isso. Você não vê o caso, cara. Não, não. Isso só significa que ele amadureceu mais rápido. Exato. Só isso. Nossa, olha. Fala pra ele comprar. Parabéns. Muito bom. Fala pra ele comprar um belo terno, se vestir bem. As mulheres não estão nem aí pro cabelo. Se o cara tem estilo... É, se ele vai pra noite de terno, gravata e suspensório, vai pagar de maluco. Mas tudo bem. Ou cafetão. Ou cafetão, é. Mas tudo bem. Muito bom. Mais uma pergunta. Alguém tem? Ali no lado. Alguém? Alguém tem mais uma pergunta. Ali do lado. Posso perguntar ou você quer ir primeiro? Posso perguntar? Então, senhor K. Cadê você? Tô aqui. Olá. Tá debaixo daquela palmeira ali. Não é difícil ver. Não é difícil ver. Agora eu não tô vendo que eles estão na frente, mas não é difícil ver. Fala aí. Então, é... Uma das promessas que eu fiz pra diversas pessoas é que eu iria raspar minha cabeça em fevereiro. Por quê? É... Muitas coisas. Piolho é uma delas? Não. Não tá conseguindo entrar no ônibus mais. Não, é... Quando o cara deita pra dormir, ele fica inclinado. Cara, foi acumulando tanta coisa. A cabeça não pega no corpo dele. Travesseiro você não usa há anos, né? Vamos lá. Pode andar na chuva, na moral. Tranquilão. Tá, mas diga lá. Qual o problema? Fala, fala. Acabou o bullying. Vai, fala. Tá, beleza. Então, eu vou raspar o cabelo de um jeito ou de outro. E como eu faço pra aceitar, tipo, disso que... Sei lá, eu considero bem melhor do que ser careca. Como eu faço pra ir acostumando? Ih, rapaz. Oh, não. Oh, não. Porque eu vou ser careca que nem você em fevereiro, né? Então, como... Turn down for what? Primeiro que você nunca vai ficar... Quer dizer, eu não sei, mas provavelmente você nunca vai ficar careca igual a mim. Não, nunca vai ser assim. Pelo simples fato que... Não é que eu escolhi, entendeu? Os cabelos me abandonaram. Eu queria que... Por mim, eu continuaria com o meu cabelo até a cintura. Não, eu também. Entendeu? Vai embora, né? Eu não entendi uma coisa. Você prometeu pra várias pessoas que você arraspou o cabelo. Não foi pra várias pessoas. Foi, foi pra várias pessoas. Só que... Virou político. Fez várias promessas. Exatamente. Tipo, todo mundo fala... Ah, quando você vai cortar essa merda? Quando você vai cortar essa merda? E eu gosto bastante. Só que chegou um momento que eu cansei. Sabe? Porque é que a gente enrosca em vários lugares. Tipo, na minha casa tem uma roseira. Sempre que eu vou sair de casa... Negócio que você botou de propósito. Esse menino sempre está com essa coisa. Não, é uma merda. Eu chego na escola e tenho um galho de rosa na minha cabeça. Vem cá. Você parece aquele palhaço do... Tu tá falando isso tudo. Sai Show Bob. Desculpa, desculpa. Não. Já te falaram isso, né? Cara, meu amigo tem um canal no YouTube e eu sou o convidado dele. Ele me chama Sai Show Bob nos vídeos. Pô. Normal. Tipo, cara, mas olha só, tu falou isso tudo e tu ainda tá com dúvida. Tá tipo... Eu não tô entendendo, né? Qual é o problema? Não, eu quero saber como eu faço pra, tipo... Sei lá. Eu ainda gosto muito do meu cabelo. Como eu faço pra... Eu vou defender, olha só. Quanto é o nome, cara? Rodrigo. Rodrigo. Eu tava te sacaneando aqui que o meu bigode está fora do padrão normal também. Tá ótimo. Então, eu acho que eu tinha direito de sacanear também. E vice-versa. Eu acho que, cara... Sacaneia ele. Você não tem que ser normal, não, cara. Eu acho que... Até eu botei no Twitter outro dia. Mas a gente precisa ser esquisito. As pessoas esquisitas é que mudam no mundo, é o que faz a diferença. Fala sério, entendeu? Se você acha bacana a parada... Chama atenção, sim. Mas chama atenção porque você quer chamar atenção. Você tem alguma coisa pra dizer. Mas ele falou que tá quente e que incomoda quando anda na rua. Mas a vida incomoda, velho. Não, mas se não tá satisfeito, tira, pô. Marta Gautama disse... Olha, olha. Que viver... Incomoda. É sofrer. Não é? Entendeu? Se fosse tudo pelo prazer puro e simples, eu não botava uma cueca nunca mais na vida. É, claro. Eu não tava lá, ó. Mas a sociedade tem limites. É uma mensagem que você quer passar. De alguma forma. Talvez... Não sei. Talvez nem eu saiba. Existe uma mensagem que você tá tentando passar com esse cabelo? Tipo... Você é uma pessoa expansiva. Você é uma pessoa comunicativa. Tu fala sério. É, eu sou. Você não é um cara tímido. Eu acho que combina comigo, com a minha personalidade. Então, mantenha o seu cabelo e manda pro caramba quem te reclamar. Olha só. Mandar pro caramba minha mãe, meu pai. Fala, mãe, o cabelo é meu. Deus me deu. Exatamente. Não, tem outra coisa também. Ela me deu, né? Gente, tem o cabelo cresce. Cabelo cresce. Não, tem outra coisa também. É todo dia eu cá. Tem outra coisa também. Quando você se envelhecer, se você não tiver mais esse privilégio de ter cabelo, você vai se arrepender muito desse momento. Então, aproveita o seu cabelo. Peraí, peraí rapidinho. Tu prometeu pra tua mãe e pro teu pai, foi isso? Olha, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sei lá. Tu prometeu ou não prometeu, velho? Eu prometi pra muita gente, não foi só pra eles. Não, mas tua mãe e teu pai provavelmente estão te enchendo o saco pra cortar isso. Minha mãe, ela gosta pra caramba, porque o dela é igual e ela lisa. Então, você vai cortar. Olha só. Você prometeu. Meu pai acha uma merda. Meu pai odeia. Ah, mas o teu pai sempre vai achar uma merda de coisa que você faz. É, sua mãe sempre vai achar lindo. Se ele é bom pai, ele vai achar uma merda. O padrão é o seguinte. O pai acha uma merda, a mãe acha lindo. O correto está no meio do caminho, entendeu? Você acha o quê? Eu acho que é legal a maneira que, tipo, eu gosto da aparência, só que ele incomoda no sentido, sei lá, fisiológico, biológico. Prático, prático. É, que prático. Faz trança. É foda de lavar, é quente. Faz trança. Sim, sim. Mas eu não gosto de trança, eu já fiz, eu fico parecendo mulher. Então, isso só diminui. Bicho. Dá uma poda. Bicho, quantos anos tu tem? Tem 17. Então, olha só. Porta. Se tu não ficar satisfeito, deixa crescer de novo, cara. É assim, aí tu vê como é que fica, tá legal. Então, vou cortar sempre. Não tá legal, vou voltar o que era. Quanto tempo demorou? Quando você cortar isso, tu nunca mais vai deixar crescer de novo. Pra falar a verdade, meu cabelo já foi assim antes, eu já raspei e voltou agora. Então, desculpa, eu tô errado. Pode passar por hoje. Olha só. Quanto tempo demorou pra chegar a esse tamanho? Isso daqui dois anos. O anterior foi um ano e meio. Dois anos não é nada. Antes dos 20, tu tá com esse cabelo de novo, velho? Pois é. Eu acho que eu tenho que deixar crescer mais. É, mas eu acho que eu tenho que cumprir minha promessa com o ser humano. Então, corta. Não, que problema é uma promessa? Você prometeu? Prometi. Então, vai até o final. Não tivesse prometido. Quantas coisas você prometeu na sua vida que você não cumpriu? Milhares. Mais uma, duas. Não, porra. Mas isso é ser óbvio. Prometeu, tem que ir até o final. Não, pera aí. Eu prometo o contrato, ele vai cumprir o contrato. É, claro. Mas depois ele faz o que ele quiser. Exato. Isso é hipocrisia. Eu tenho certeza que ele já prometeu várias paradas. Mas é porque ele era uma criança. Sendo um homem, ele não vai mais fazer isso. Isso é o primeiro passo para a sua maturidade. Raspa esse negócio aí e depois deixa crescer de novo. E se tu se arrepender, tu nunca mais faz promessa que tu não quer cumprir. Exatamente. É a lição, velho. Você pode chegar para os seus pais, para as pessoas que se prometem e falar assim, eu me arrependi. Me perdoa. Não. E elas vão dizer, não, não. Não dá pra te compreender não. O seu problema é a praticidade. Você precisa de um utensílio que torne o seu cabelo mais prático. Máquina zero. Você pode botar uma touca, um boné gigante, uma parada. Não tem boné, eu vou cobrir isso. Não, mas... Pera aí, pera aí. Tem, mas é feio da caralho. Você pode prender com aquele laço, tem tecido, você pode amarrar. Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer passar o seu cabelo aqui agora? Ah, não. Agora? Eu vou sair daqui. Não, não, não. Eu saio daqui. Não vou aceitar. Agora! Mas a gente tem máquina? Pode ser, se vocês tem máquina. Não, tem que arranjar a máquina. Não, mas aí babou a vida do cara. Sou varinha, eu já máquina. Olha só, se não tiver máquina, se tiver tesoura. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. A gente pode arrancar também. A gente pode arrancar. Tem que ser máquina. Arrancar, arrancar, arrancar. Tesoura vai ficar feio. Tesoura vai ficar feio. Não, a gente dá uma só. Mas cara, não. Mas a condição de eu estar aqui era raspar o cabelo. Então, é aqui. Olha só. Eu deixo você ir nessa merda de evento, mas depois você raspa essa porra. Eu quero todo mundo tweetando com a hashtag CPBR9, pedindo para algum campuseiro trazer uma máquina aqui que a gente vai raspar o seu cabelo aqui agora. CPBR9. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não pega uma máquina de cortar cabelo de quem tu não conhece, não, mano. Tu não sabe o que o cara raspa com a máquina. Não usa, não. Que cabelo ele raspa, né, amigo? Não usa, não. É higiene o nome disso. Tem outra pessoa que também quer raspar o meu cabelo aqui, que é o Minimin do La Fênix. Ele também pediu. O Minimin trouxe a máquina. Não, então deixa. Não sei. Ele falou para mim, eu tenho que ir raspar. Deixa ele, deixa ele. Vai ser mais legal depois a gente ver o vídeo. Vai ser mais legal no La Fênix. Agora, olha só. Mas talvez não aconteça. Agora, olha só. Ah, então, meu, a vida é cheia de Cid. Você é muito insegura, menino. Você é muito incerto. Não é que eu sou insegura. Ele me falou. Olha, amanhã eu vou ver com o Cid e vou ver se eu faço essa merda com ele. Caso não aconteça, não aconteça. Ah. Eu estou perguntando aqui para vocês para ver o que eu faço amanhã. Raspa. A manhã de ontem é hoje, né? Olha só, meu velho, a gente está hoje num momento do mundo em que as pessoas assinam contratos, fazem promessas e não cumprem. E ficam tranquilos. Não vai dar problema nenhum, não. Dá nada. Se você prometeu, cumpre os bagulhos que tu prometeu. Não deixa de cumprir aquilo. Nem devia ter essa dúvida. Ser homem é fazer, prometer e cumprir. Exatamente. Prometeu. Mesmo que você não queira, seja um saco. O que eles estão falando é certo. Ser homem é cumprir as promessas, mas errar é humano. Então você pode pedir desculpa e sair do assunto. O Jovem Nerd está vendo o YouTube. Ontem você disse amanhã. Próxima vez que eu te vejo, eu quero ver essa cabeça aí, eu peço uma bola de boliche. Lista. Lista. Olha, eu já disse, se alguém quiser as power, é só trazer a máquina. Aí, ó. Cara, não usa a máquina dos outros, velho. É anti-higiênico o cara. O cara raspa o saco com a máquina e tu não sabe, vai passar na tua cabeça e tu tá tranquilo, velho. Então, não usa a máquina dos outros. Boa sorte, cara, com seus projetos. Quem é o editor dessa porra, velho? Eu não quero pegar a doença na cabeça. Olha o palavrão, velho. Desculpa, perdão. Boa sorte, cara. Um monte de menina aí, rapaz. Ah, ele vai decidir isso. E agora vamos para uma última? Tem tempo? Pra mim, pra mim. Tá bom, pode ser. Ah, ele tava na fila? Uma menina com problemas, por favor. Uma menina com problemas. Obrigada. Aonde? Cadê? Eu, aqui. Olá. Olá, honorável mestre, senhor K. Ai, vamos lá. Vamos lá, respira fundo. Como cobrar dinheiro de parentes sem se tornar uma escrota? Começou errado. Já era. Esse bondinho já partiu. Já era. Começou muito errado. Você é louca. Você emprestou dinheiro pra parentes. Você nunca mais vai ver isso na sua vida. E se você cobrar, as pessoas vão dizer, pô, mas você tá me cobrando. Pô, que bando de vaca. Pô, mas que absurdo. Você me emprestou. Só tem cinco anos que você me emprestou, a gente desenvolvia isso. Já era. Olha só, isso é a situação luz, luz. Nenhuma boa ação vem sem punição, né? Lembre-se de apenas uma coisa. Quando alguém chegar pra você pedindo dinheiro emprestado, você fala assim, olha, não vou emprestar, não. Eu te dou o dinheiro e você nunca mais me peça nada. Usa isso como lição. Aprenda a dizer não. Sim, senhor. É importante. Porque, olha só, você emprestou o dinheiro, você vai cobrar, você vai ser taxada de escrota e não vai receber o dinheiro. Exato. Entendeu? Então, se é pra jogar dinheiro fora, você não é taxada de escrota. Ou você vai até as últimas consequências. Eu sou do seguinte conceito. O dinheiro me conforta. A opinião de muita gente, não. Então, corre atrás dessa grana. Mas sabendo que esse teu familiar nunca mais vai na tua cara. Mas tu gosta dessa pessoa? Tu gosta dessa pessoa? Não é minha mãe, não é meu pai. Enche o saco, mano. Enche a porra do saco. Foi até o final. Enche o saco, mano. Me veio aqui uma ideia, senhor, que eu queria ser a sua análise. E se ela fosse pra essa pessoa e pedisse a mesma quantia emprestada? Com juros e correção monetária, né? Não, não, não. Só pede emprestado. Pô, não empresta tanto. Mas então, faz a conta, você emprestou 150. Chega, ah, 200. Pô, eu tô precisando de dinheiro. Empresta 200 reais. Boa, cara. Pronto. Fantástico. Obrigada, Didi. Fantástico, fantástico. Aí ela vai falar assim, pô, não posso te emprestar. E ela vai falar, você fala assim, você tá negando dinheiro para um parente? É. Obrigada. Reverte, reverte. Tem um garoto que tava esperando há um tempo bom ele pra fazer pergunta, né? Vai, deixa ele voltar. Eu acho que a minha dúvida é muito mais simples do que a deles aqui. Meu nome é Carlos Henrique, sou da primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, voltado ao assunto de busólogo e busófilo. Pelo menos uma pessoa aqui, eu tenho certeza que entrou em ônibus hoje pra estar aqui. O assunto é esse. A minha pergunta é o seguinte para os senhores. A aproximação de um canal do YouTube como o nosso, que tem alguns espectadores, poucos ainda, a aproximação desse canal com os empresários, com as empresas, acontece naturalmente ou também existe possibilidade de, como empreendedor que nós somos, dar um passo e acreditar no nosso produto, no nosso canal, que é de comunicação para os busólogos e busófilos apaixonados por ônibus. Olha, primeiramente, peraí, busólogos, a gente tá de parabéns, eu adorei, mas vamos continuar. Mas é um negócio sexual assim? Mas muda o termo, né? Olha só, busólogo é aquele que é apaixonado por ônibus. Mas no amor. Que gosta. É só no amorzinho. Ônibus, não busó. Não, gosta do ônibus, de viajar, entende de ônibus, de carroceria de ônibus, de chassi e por aí vai. Busólogo é aquele que estuda o ônibus. É um pouco mais profundo. Olha, todos os seis brasileiros, estamos vivendo num mundo de nichos, cara. É o nicho do nicho. Sensacional, cara. É o nicho do nicho. Mas é ônibus de rua ou é ônibus frescão? Todos os estilos. Isso é assim. O que é ônibus? Desde o frescão que tem no Rio de Janeiro, desde o ônibus articulado que tem em São Paulo, os BRTs que tem no Rio, desde o ônibus de dois andares, rodoviário. Você joga Aerotruck Simulator com mod de ônibus? Já joguei também com a carroceria de ônibus. Eu vou te perguntar, tu é daquelas pessoas que estão na rua assim, aí você passa um ônibus de dois andares, bonitão, novinho, tu fala, hum, que ônibus, olha aquele ônibus ali, tu fica tipo... Eu já falei para minha esposa, minha filha está aqui do meu lado, essa é minha filha. E você deixa ela ouvir isso. Eu já falei para minha esposa que ela pode ficar tranquila, que eu olho mais para os ônibus do que para as outras mulheres. Cara... Vai ficar tranquila. Quando você abre a aba secreta do Chrome, você vê ônibus sem carroceria? Fica procurando lá. Carroceria Invenco 2014. Vamos falar. O seu nicho é o nicho do nicho. Ele vai ser sempre limitado a pessoas que compartilham sua paixão. Dezoito. Então, olha o que acontece, você tem um negócio de lifestyle, você não tem um negócio escalável. Entendeu? Então, o negócio de lifestyle, eu quero dizer o seguinte, se você conseguir transformar essa paixão em algum negócio, trazer empresas parceiras de ônibus e tal para, de alguma forma, estar envolvido com você, você vai ganhar uma graninha, talvez, para sustentar o seu modo de vida. Você não vai virar uma mega empresa, porque não é escalável. Você não está falando com um público amplo, você está falando com um público que teria isso muito específico. A menos que esses dezoito reproduzam loucamente. Aí vai ampliando. Senão não era. Então, é com você, cara. Você pode procurar transformar a sua paixão no negócio, mas ela vai estar sempre limitada ao grau de interesse que o público vai ter para se unir ao seu público. É óbvio que, na internet, relevância é muito mais importante que números. mas, de fato, os números vão fazer diferença para caras grandes, patrocinadores grandes e tal. Agora, o que vai acontecer? Você pode ser um cara que seja chamado para, sei lá, ir no autoesporte, falar de ônibus, ou ser um especialista que vai dar consultoria para um livro, para uma revista especializada e tal. Então, você pode dar palestra sobre isso. Não sei, cara, mas, assim, lembre-se, o nicho do nicho não é escalado. Você vai ter um lifestyle business, que a gente chama. O que é interessante na internet é que, se essa paixão por ônibus, por exemplo, que pode ser paixão por tantas outras coisas, quando a gente divulga isso, aproxima outras pessoas que gostavam daquele assunto e não sabiam exatamente o que gostavam. Então, isso é uma construção de comunidade, é assim que acontece, entendeu? E ela pode crescer, pode demorar alguns anos, mas ela vai crescer naturalmente, entendeu? Mas ela não pode se tornar escalável também dessa forma? Porque pode agregar e mostrar para outras pessoas que isso é apaixonante também, mas como o futebol é? Você só vai conseguir fazer isso. Uma coisa é a seguinte, é fácil você pregar para a sua, entre aspas, congregação. É fácil. Você está falando uma coisa que a pessoa quer ouvir. É difícil você pregar para quem não é da sua congregação. Para você falar sobre ônibus, que é uma coisa que você gosta, com quem gosta de ônibus é mole. Mas você inserir essa, entre aspas, curiosidade em alguém que nunca teve, pode ser que dê certo, mas existe uma chance enorme que as pessoas não tenham interesse. Olha só, é a cabeça de você ver. Tem que falar sobre isso. Mas, por incrível que pareça, mesmo essas pessoas que não conhecem o ônibus... Podem ficar curiosas, sem dúvida. A nossa experiência já está sendo positiva, porque são usuários do transporte. Como eu perguntei, a maioria aqui se perguntar, pelo menos embarcou em um ônibus hoje, estou certo? Sim. Quem embarcou em um ônibus hoje? Tem sempre alguém que vai de ônibus e volta de ônibus. Sim, sim. Não são apaixonados, mas querem saber da informação. Sim, mas é só... Ou não, ou não. Ou o cara do whatever ônibus. Esse é o meu problema. Olha só, eu recebi um WhatsApp de um funcionário meu aqui, dizendo que está vendo pelo streaming, e ele falou, eu sou buzólogo desde os 50. Está vendo? Não tem buzólogo. 19! Tem gente que está dentro do armário, e a rádio, por exemplo, no nosso caso aqui, no nosso canal, possibilitou que eles saíssem e balançassem a bandeira. Eu sou buzólogo, sim, e daí? Tem gente que acha estranho. Sou buzólogo e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tiro foto de ônibus, vou em rodoviária para ver ônibus, viajo só para andar de ônibus. Demoram mais de seis horas dentro do ônibus do que de avião, por exemplo. Não, mas olha, parabéns, parabéns. Ó, caraval está chegando, pega um buzão para acabar o frio. Boa! Vai ser irado, velho. Você vai adorar. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, cara. Não, mas segue em frente, nicho. A internet está aí para valorizar o nicho. Valeu, cara. Tá bom. A última. Tem alguma última super ultra pergunta para a gente fechar? Ele já estourou o horário, mas tudo bem. Aqui, de vermelho? Aqui, do outro lado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde, rapaz. Como o senhor vai? Tudo bem. É um conforto relativo, entende? Nada maravilhoso, nada assim também sofrido. Tem lá minha garrafeia de uísque, PS4. A minha pergunta é sobre o seu programa no Jovem Nerd. Há cerca de um ano atrás, no Campus Party, em 2015, você começou o seu... Para. Falando certo. Respira fundo. Eu estou vendo daqui que você está tremendo. Respira fundo. O microfone mais pertinho da boca. O microfone é a questão. O senhor começou o seu programa há um ano atrás. Quais eram as suas expectativas? Zero. E hoje, o que você foi atendida, superadas. E outra coisa é sobre o seu livro. Quando vai sair, tem uma provisão. Mas eu queria só saber uma coisa. Isso é um problema para você? Não. É um problema, é um problema. É um problema assim. Você deixa de ser chato. É um problema. Estou sendo chato. Estou sendo chato. Estou só dando as vozes. Não dá atenção para ele, não. Ele está bêbado. Olha só. Bêbado. É o seguinte. Primeiro, por que eu fico tão satisfeito, fico tão feliz quando eu entro lá no canal e vejo que teve 500 mil acessos, vejo que teve 500 mil likes. Teve alguns dislikes também, porque se todo mundo gostasse, pelo amor de Deus. Por que eu fico tão satisfeito? E realmente, eu estou falando isso sério. Não é sacanagem, não. A minha expectativa era muito baixa tendendo a zero. Porque eu pensava o seguinte. Ah, não. As pessoas falam que gostam das maluquices que eu falo, riem, acham engraçado, me reconhecem na rua ou o que quer que seja. Mas são 18. Entendeu? Abusólogo, porra. Eu sou abusólogo do Jovem Nerd. E vocês me acolheram de uma forma... Agora está muito alto. Peraí. Vocês me acolheram de uma forma muito carinhosa. Eu fico muito feliz e satisfeito. E... Vai chorar. Vai chorar. Dentro dessa caixa coraxica bate um coração. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele falar. Ele está no momento dele. Eu fico muito feliz e satisfeito que vocês estejam gostando. E pretendo melhorar para que vocês gostem cada vez mais. Então, a minha expectativa, que era muito baixa, tendendo a zero, eu não tenho como te dizer qual era, porque ela foi ultrapassada em muito. Entende? E eu fico muito satisfeito e só tenho a agradecer a vocês. A todos vocês que vieram aqui hoje, que vieram nos ver, que vieram ouvir... Obrigado, obrigado, obrigado. Que vieram ouvir as nossas bobagens. Tem coisas sérias que nós falamos. Sim, por exemplo, o rapaz lá do cabelo. Isso é sério. Tem que raspar. Agora, mas, sabe, de maneira geral... A parada mais bacana que aconteceu até hoje, de todas essas coisas legais que aconteceram, eu resumo em duas situações. Duas. No ano passado, uma senhora, depois que nós tiramos as fotos, etc., chegou até mim e falou que queria falar com você muito rápido. Posso? Pode. Pois não. Senhorinha mesmo. Senhorinha, cabeça branca, baixinha, devia ter uns 60 e plau. Aí ela falou assim, ah, senhor, eu queria te agradecer, porque, alguns anos atrás, eu tive um quadro muito grave de depressão e eu só consegui sair da depressão ouvindo o Jovem Nerd, ouvindo vocês, bobagens que vocês falam. Muito obrigado. E, essa semana, eu estava comprando um HD no InfoCentro, lá no Rio. Chegou um senhor... Senhor? É, senhor, regulando a idade comigo, senhor. e falou assim, ah, pô, bacana, legal te conhecer, eu queria te tirar uma foto. Eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Não, porque você está me ajudando a educar o meu filho. Falei, cara, espera lá, né? Veja bem. O que é educação para você? Veja bem. Veja bem. Não, é assim. Ele falou, não, porque, olha só, as coisas que você fala, eu falo para ele, mas ele não ouve. quando ele ouve você falando, aí ele fala, pô, papai, você tinha me dito isso. E aí ele passa a ouvir. Obrigado. Então, qualquer expectativa que eu poderia ter só em esses dois eventos já é o suficiente para ultrapassar em muitos. Isso aí. Para fechar, eu tenho uma pergunta. Pois não. Quando você começou o canal... Eu não tenho canal. Hã? Eu não tenho canal. Tá bom. Quando você começou o programa, é verdade. Quando você achou que você ia ouvir que você é educacional? Cara, isso é um pouco assustador, né? Isso é um pouco assustador. É, nunca. Assim, basicamente nunca. Tá bom. É. Cara, ser educacional para alguém... Deve ser muito chato, cara. É muito assustador. Deve ser muito chato. Não dá para ter um cabelo daquele sem ser educacional. Até dá. Até dá. Dá, né? Cara, olha o tamanho do cabelo. Aquilo demorou um tempo para crescer. Aquilo ali, de alguma forma, é uma... Empenho, dedicação. Exato. Né? O mais fácil, para mim, é deixar o cabelo assim. Quando eu estou com a cabeça raspada todo santo dia, barbinha direitinho, você está se dedicando. É verdade. Então, é bacana, cara. Mesmo na loucura, existe um padrão a ser seguido. Tá certo. É bacana. Muito obrigado, galera! Êêêêêêêê! Seguinte, galera. Obrigado por estar aqui acompanhando a gente aqui no Submarino, diretamente da Campus Party. Lembrando a todos que você pode baixar o aplicativo Momento Jabá, tá? Para isso que a gente está aqui. Olha só, não, mas é sério. Momento Jabá, Agressivo, então. Todos aqui são clientes potenciais do Submarino. Quase ele vem um tapa. Se você baixar o aplicativo Submarino, você pode ser notificado com um produto que você quer baixar de preço. Entendeu? Então, você chega assim, puta, quero comprar esse Blu-ray e tal. Mas aquele Blu-ray que você deu que eu queria para mim. Eu não pagaria 150, eu pagaria 100. Naquele Blu-ray eu pagaria 200. Tá bom. Aí você bota lá e aí o Blu-ray chegou a 100, ele te avisa. Quando acaba o estoque? Querido, o Blu-ray você quer, chegou a 100 reais, aí você pode comprar. Então, muito maneiro essa novidade. Oi? Quando acaba o estoque? A visa que voltou? Não está escrito aqui, então eu não sei. Vamos partir do princípio que avisa. Submarino, submarino, deixa fazer isso. Eu respondo, eu respondo, avisa. Avisa? Avisa porque aparece ao invés do preço que não tem estoque. Que não tem estoque. aí, viu? Baixe, obviamente, gratuitamente nas stories de seus sistemas de celular. Olha o voo aí, alguém vai perder o voo. Alguém vai perder o voo? Baixe o aplicativo do Submarino para vocês explorarem essa e outras utilidades que são muito boas para a gente achar os nossos produtos preferidos. Certo? Certo. Olha, gente, vai voo. Obrigado, galera. Júlia, sua chamada aí. Tem um aviso, tem um aviso. Há outra aviso. Tem um aviso. Seguinte, agora, não saiam até eu terminar de falar, por favor. O que vai acontecer todo mundo para tirar foto, quer falar com a gente, vai ser ali no palco, vai ter uma fila. Cuidado para as pessoas não se mascarem, organiza com calma, aí vai atender todo mundo e tal, vai tirar foto. E aí vai ter um cara do Submarino tirando foto, segunda-feira no Facebook do Submarino vocês também vão conseguir pegar foto. Tá bom? Em HD. Em HD. Em HD. 4K. Beleza? Valeu, galera. Ô! 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 Ei! Ô! 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 Obrigado por assistir.